E ele diz assim Sobrado de mamãe é debaixo d'água Sobrado de mamãe é debaixo d'água Debaixo d'água por cima da erra Tem ouro, tem prata Tem diamante que nos alume Sobrado de mamãe é debaixo d'água Sobrado de mamãe é debaixo d'água Isso é de uma profundidade Porque o negro praticamente não tinha mãe A mãe do negro estava na sua religião E a mãe d'água negra, Oxum Ela também tem sobrado Ela também tem uma casa Ela também tem um palácio E é o melhor e mais lindo palácio que existe Porque é debaixo d'água, por cima da areia Tem ouro, tem prata e tem diamante Essa é a grande riqueza do negro Conseguir triplar o sincretismo Foi outra sagacidade incrível Porque na sua resistência, na sua força Ele disse Eu não vou deixar de ser eu Embora não possa ser eu Mas eu vou conseguir dar continuidade A minha tradicionalidade Com um jeito diferente Eu simplesmente vou fazer de conta que acredito No que eles me impuseram para acreditar Mas vou ter a minha maneira particular De acreditar Que eu sempre acreditei Isso é o sincretismo Por isso que hoje Nós estamos, nós lutamos Para que não haja mais esse sincretismo Não de uma maneira Lutar no sentido de Vamos acabar com isso Não Porque o próprio sincretismo Já se criou um novo segmento Mas não há mais necessidade de existir Porque hoje nós somos livres O negro é livre E está mostrando cada dia mais A sua beleza Na dança Na sua culinária Na sua poesia Na sua música E a gente tem que parar Com essa mania De ter medo Do que o negro está oferecendo para a gente Porque parece que é coisa de preto Que coisa de preto? É coisa de brasileiro E a gente tem que saber Dar valor E tem que saber A beleza Aonde está a beleza disso? Ah, preto tem que ser De um doblezeiro Nada a ver Conheço negro Os negros são messiânicos O negro tem que ser negro Ele não pode esquecer disso E olha que beleza Um branco fala disso Mas não tem dúvida Porque se rasparem um pouquinho aqui A pele é negra E esse é o meu sentido tem um poema que eu gosto muito se chama Oxum a gente falou mas antes disso tem um namoroso para dar uma quebrada ele diz assim quanto a mim o amor passou eu só lhe peço que não faça como gente vulgar e não vire a cara quando eu passar por si nem tem em mim uma recordação por entre o rancor fiquemos um perante o outro como dois velhos conhecidos que se amaram em seu tempo de vim embora na vida adulta sigam outras afeições conservam os caminhos da alma a memória a memória de seu amor antigo e inútil tem um coisa aqui do eu andei fazendo umas leituras rápidas dos textos do Herculano mas essa poesia aqui ela se chama Espelho e Espelho é um tema bem interessante porque o Espelho é o que as crianças veem dos mais velhos então a gente tem que prestar atenção qual é a nossa postura o que a gente está fazendo o que a gente está passando para quem está tudo aí então o falecedor me caro no que em ti vejo me deleito no que em ti abraço te amo no que em ti dou me afago no que em ti adormeço sonho no que em ti canto vivo no que em ti putido vejo-te em meus sorrisos Deus adorado as doces águas encantadas rainha dos rastros brilhantes do perfumoso vento alfagrante chove o ouro lágrimas de tesouros nos pavos das vagas murmúrio das brisas espiras Oxum da relva que deliria a mante do avalho sonhante em mandos de dança sonha canoeiro sonhador sepulta o remo de tua dor sonha o sublime amor em cantos de flor senhora da criança escama do lado das entranhas Oxum das candelhas em lagos de pétalas mulher do seio amparo em chamas ardentes Oxum da ternura nas mãos de jazim sonha canoeiro sonhador sepulta o remo de tua dor sonha o sublime amor em cantos de flor eu gostaria muito de agradecer a todos vocês agradecer ao meu profuso e agradecer agradecer simplesmente por estar vivendo isso aqui porque para um poeta para um artista receber o público aplausos conseguir tocar na sensibilidade e fazer disso uma alegria é muito mais alegre para a gente é muito mais feliz para a gente muito obrigado agradecer agradecer e agradecer e agradecer